Mas podem equipar-se com o resto dos equipamentos. E são os líderes a escolher quem é que vai entrar em cada duelo. As proteções estão aí por segurança. Os capacetes são obrigatórios. Quanto ao resto, acho que têm todos o bom senso de utilizar aquilo que considerarem necessário para que mantenham a integridade física. Vai dar um tal aqui, então? Vá para o ver, não, olha. Wilson. Eu não sei como é que ele se mandou assim. Eu estou em cima da cabine e telefone. Olha, eu estou em cima da cabine e manda-te a ver se é a segunda vez. Vou para sempre ver a minha equipe. Faz só os testes possíveis. Faz os testes possíveis. Como é que vai funcionar? E depois... É muito bom. É que assim um deles pode repetir e podem meter dois homens. Um homem ele está duas vezes. Têm que se organizar de forma justa para que os duelos sejam equilibrados. Já escolheste a primeira pessoa que vai escolher? A página não mandou. Ah, está bem pronto. Pensava que estavas a falar sobre isso. Mas também não tem que ser o Wilson o primeiro a escolher. Foi eu o primeiro a escolher o coito para ser tu o primeiro a escolher. Qual é o primeiro elemento que vai estar neste duelo? Primeiro? Está um a mais, vós. Está um a mais, mas os duelos são mano a mano. Primeiramente a Joninha. Mano a mano. É paciente. Siga. Vai quem? Vai a Joana com quem? Não sei. Vai arrebentar com a Joninha. A nossa equipe venha para aqui. Cristiano. É para vocês verem. Sou eu. Vamos lá. Vamos lá arrebentar com ela. Ai, besta. É para dar. Fogo. É assim mesmo. Vamos lá, querendo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem nome de duas coisinhas. É preciso ver. É para arrebentar as coelhas. Não vais cair? É para que é preciso ver isso. É para que é preciso ver isso. Ah? Ai, que crio. Eu não me consigo meter em cima do pau. Não sei. Ai, por amor de Deus, está um frio de rachar. Quem diria? Na verdade, acho que até está a uma temperatura muito agradável. Estão prontas? Sim. Quem é que vai ganhar? Eu. É isso mesmo. É esse espírito. Preparadas? Podem subir à trave. Tenham atenção. Naturalmente, não devem atingir a cara da concorrente que está à vossa frente. Nem és mama. Isso é duro. É só assim com isto? É com o cotonete. Ou com o chupa-chupa, como preferirem. Podemos bater no corpo da outra pessoa ou só chupa com chupa? Negativo. Podem tocar no corpo da outra pessoa. Estão prontas? Não, Wilson. Vou pedir a todos que fiquem... Vou pedir a todos que fiquem do lado do telefone. Para o caso de alguém cair para esse lado, há um tapete extremamente fofinho. Mas o parquê é um bocado... O parquê. Ao nível do parquê, estamos com um grau de dureza gigantesco. Estão prontas? Sim. Nesse caso, vão começar em 3... 2... Tchau, Cris. 1... A grande vencedora Joana. É sem querer, se for para a cara, vem que espera. Pois eu disse, desculpa. Não, o que eu quero é que tenham cuidado, isto é só um jogo, não é mais do que um jogo. Por isso ninguém se vai magoar, combinado? Não foi não, treino nenhum. Wilson, quem é o próximo candidato a esta luta? A Débora. Ai, mãe... Vai, toma o contamento verde. Vai, toma o contamento verde. Vamos embora. Olha, desculpem, equipa. Desculpem pelo quê, por uma vitória quase certa. Ei... Pois é que já vais perder. Concentre-se, o poder da mente é fortíssimo. Põe lá o pé, põe o pé à frente ou até atrás. Ah! Também com essas... Com essas galochas. Tem uns andaios nos pés. Ah! Elas deviam ganhar a meio de salto. Claro, agora uma mulher contra homens é uma delícia. Põe a chupa ao pé do meu. Põe a chupa ao pé do meu. Põe a chupa ao pé do meu. É normal, não é? Já ganhamos. Ela caiu, vós. Grande a bordoada. A Cristiana. Põe a chupa ao pé do meu. Põe a chupa ao pé do meu. E se faz a brincadeira. Não faz mal. Ela vai me dar já na cara não, não é? Não vou. Na cara não. E espero que ninguém se magou neste jogo. A gente derruba-se nenhuma. É só um jogo. Preparadas? Sim. Quem é que vai vencer este duelo de cotaretas? Cumprimentem a adversária. Três chupa. Três. 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 Vão começar em 3, 2, 1. Vai dar uma, vai dar uma! Já está bem! Vitória para a Sofia! Vocês são muito fraquinhos. Claramente, a voz, quando experimentou, correu muitíssimo melhor. A voz é bem tão mais tempo, é isso? Eu sabia! Eu sabia! Isso é para ser usado em frente e não ao contrário. A mãe da minha casa deve estar assim com o meu filho. Vai fazer estas coisas. Calma! Ele é todo grande! Obviamente que ele vai se espalhar. Podem cumprimentar o adversário. Atenção, se o chupa-chupa sair, temos que parar o jogo. Não quero que há furos a atravessar os corpos dos concorrentes de um lado a outro. Mas era inédito. Era isso, era um momento televisivo. Estão prontos? Sim! Quem é que vai vencer? Eu! Eu! Podem começar... Ai, não está tremendo todas as pernas! Ai, Paulinho! Vai! 3... 2... 1... 2... 3... 2... E a vitória do Paulo! Cátia, agora escolha a Cátia! Até mais, eu vou ter que... Vai para mim! Cátia! Vai, Joninha, outra vez! Ai! Cátia, tu gostas de tudo! Vai, nócnoce e tudo! Vai, nócnoce e tudo! Com todos os especialistas já no dedo! Cátia, é para empatar, o Moçana se ganha e está feito! Pera lá! Mas quantas rondas é que a voz disse que ia haver? Não interessa, mas depois a partida vai ser para ganhar a voz. São 2-1, está 2-1! Espera, espera! Eu não gosto é destes capacetes, vê lá se compra uma coisa mais bonita! Eu tenho fetijas! Para o ano são capacetes novos! Fica prometido! A gente parece uns capsules! Estão prontas? Quem é que vai vencer? Cumprimentem a adversária! Vai, Cátia! Podem começar em... 3... 2... Tem fetijas! Vai, vai! Joana! 3-1, siga! A Joana está implacável! Foi na boca agora! Foi na boca! Foi na boca! É o chupa para a boca, siga! Quem é que a mandou dar ideias a lamber o cotonete? É o chupa para a boca! É o chupa! É o chupa! Mas foi sem querer! Agora é para o 4-1, siga! Isto é um bocado... Espera aí um bocadinho! Podem cumprimentar o aniversário! é o chupa para o chupa! Ganhou! Ganhou! Vitória para o Wilson! Vem! Siga! Vem lá! Comprimentar! Olha, isso! Dá-lhe logo uma coisa! Estão prontos? Eu acho que vou trocar de botas! Espera aí! Não, 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 não! Deve ser! Vai começar! Em 3... 2... Não estão afastados! Um! 1... 1... 1... 2... 4-1! Mas qual vitória? Ainda o jogo vai a meio. Próximo par. Sou eu! Outra vez! Sou eu! Ah, eu vou escolher. Quem é a escolher? És tu Cristiana? Não, é eu a escolher. Quem é a escolher? É tu, não é? Ah, espera aí. Sou eu a escolher? Não. Vou eu e o Carlos. Ah, não, mas espera lá. Ele agora a escolher. Cristiana e Carlos, que ótima batalha. Vamos a isto. Era essa a minha ideia, era essa a minha ideia. Têm que ser inovadores nas batalhas. É essa a ideia. Ainda queremos ver Wilson versus Sofia. Eu nem consigo estar aqui. Oh Cristiana, tu consegue. Eu nem consigo estar aqui em cima. Eu nem consigo estar aqui em cima. Cristiana, não jogue baixo. Percebeu a dica? É agora que eu me vou vingar. Isto é sempre para brincar. Carlos, atenção ao cotonete. Vai, anda lá. Estão prontos? Já cumprimentaram o adversário? Sim. Não cumprimentaram nada. Está tudo bem? Vai Cristiana. Estão prontos? Sim. Podem começar agora. Pode. Já pode. Ai meu Deus. A vitória é do Carlos. O seu pé foi primeiro. Vamos fazer uma segunda ronda com vocês os dois. Porque eu também dei um arranque falso. Vá. Este não contou. Pode ser? Siga. E é para o espetáculo. Estão preparados? Isto é patanho. Ei, o pé de ladeiro. Só joga a luz também. Olha lá aqui. Vão começar. Não queres correr. Em três. Dois. Um. Ei. Para. Que falta de jeito. E a vitória é da Cristiana. Ah, eu lamento-se com palhaçadas. A Cristiana, para assustar, dá gritos. A Cristiana, para assustar, dá gritos. A Cristiana, para assustar, dá gritos. Ent repercussir. Obrigado.